Eu entendi-o de adjetivar a minha intervenção, me chamando indiretamente estúpido, porque a V. Exª disse que se a estupidia pagasse impostos, o problema da dívida da Madeira estava resolvido. Por as palavras de V. Exª. O que eu tenho a dizer é que V. Exª fiquem incomodados com as verdades que eu digo nesta casa, porque as asneiras que o Sr. fez no Banifo, quando estive lá com o Sr. Miguel de Sousa, e fez no Banco e FISA, os portugueses e os madeirenses estão a pagar e bem caro. Tenho dito. Sr. Deputado, registro novamente e reafirmo aquilo que eu acabei de dizer precisamente pela sua intervenção.